Não faltava mais nada, agora um vulcão que estava repousando, havia 40 anos, entrou em erupção no Havaí. Conta pra gente, Barão, bom dia. Olá, Megali, bom dia pra você e pra todo mundo aí no Brasil. Autoridades aqui nos Estados Unidos estão atentas para um alerta no Havaí, onde o Mal na Lua, o maior vulcão ativo do mundo, entrou em erupção. Fica a 4.170 metros acima do nível do Oceano Pacífico. Ele entrou pela última vez em erupção em 1984. Cientistas já estavam na expectativa depois de um recente pico de terremotos nessa região. O Serviço Geológico Americano informou que, por enquanto, a lava está contida na área do cume, que não há ameaças às comunidades próximas, mas chegou a fazer um alerta. Segundo os cientistas, os primeiros estágios de erupção desse vulcão podem ser muito dinâmicos e os fluxos de lava e cinzas podem mudar rapidamente. Em 2018, outro vulcão no Havaí, o Kilauea, destruiu 700 casas após entrar em erupção.